Olá, vamos bordar? Neste vídeo vou mostrar como que faço esta flor em ponto rodes e para fazer o bordado completo vou dividir em três vídeos. Este é o gráfico que uso para arriscar o tecido e como todo bordado deve marcar o meio dobrando tanto na vertical como na horizontal. Aqui já marquei o meio do tecido e vou começar contando dez furinhos para cima, marco, eu uso esta caneta mágica da círculo que sai quando é aquecida com o ferro de passar. Em seguida também vou marcar contando dez furinhos para baixo e também vou marcar contando dez furinhos tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Esta marcação serve de base para não errar na hora de riscar o tecido, mas com o tempo e com a prática nem vai ter mais necessidade de riscar o tecido. agora vou contar cinco furinhos começando por este marcado e também cinco furinhos na diagonal. Faço um traço também a lista de materiais, dicas e os links com minhas redes sociais vou deixar na descrição do vídeo. em seguida vou pular este furinho e marcar mais cinco furinhos na diagonal. Faço o traço conto cinco novamente, faço o traço na vertical e este é o risco que vai ser repetido em toda a volta da flor. conto cinco furinhos e vou fazer um traço agora na horizontal. Lembrando que este risco não é obrigatório, eu faço só para facilitar a explicação e sempre vou conferindo para ver se está certo. a partir deste furinho conto cinco furinhos na diagonal pulo este próximo furinho e vou contar mais cinco furinhos a partir deste faço o traço e tem que dar na mesma direção do outro pontinho que já foi marcado que vai ter cinco furinhos também aqui vai começar a contar deste ponto e é sempre bom prestar atenção para não errar nesta parte pulo um furinho e conto mais cinco também na diagonal e agora eu vou dar uma acelerada no vídeo até chegar na metade do desenho e se você ainda não se inscreveu no canal inscreva-se ative o sininho e receba todas as notificações de novos vídeos vou terminar o restante da flor seguindo as explicações que já foram dadas até chegar neste ponto onde comecei e é assim que tem que ficar o risco da flor e para quem for fazer o bordado completo vou dar a distância para fazer a outra flor que é de 28 furinhos marco com a agulha e depois vou contar também 28 furinhos para o outro lado e também vou marcar que é onde vou começar a fazer o risco vou riscar repetindo esta parte do desenho a partir deste furinho que foi marcado conto cinco faço o traço na diagonal também faço o traço de cinco furinhos na horizontal e cinco furinhos na vertical vou terminar esta parte da pétala contando também cinco furinhos na diagonal cinco furinhos na horizontal e agora é só repetir todo o desenho até completar toda a flor que vai ficar desse jeito e agora com as três flores prontas lembrando que para este risco eu contei 28 furinhos de espaço mas você pode deixar a distância que quiser e distribuir esse desenho onde desejar e um outro detalhe para observar na hora de riscar é que todos os riscos ficam alinhados tudo na mesma direção então é sempre bom conferir antes de começar a bordar até esta parte fica tudo na mesma direção o uso do bastidor é opcional aqui eu já coloquei para facilitar e vou marcar onde que vou sair com a agulha do lado avesso marco viro para o lado avesso e próximo desse pontinho marcado eu vou passar a agulha por baixo de algumas tramas do tecido volto com a agulha para o lado direito volto com a agulha para o lado direito neste canto passo a agulha para o lado avesso agora nesta parte na diagonal passo para o lado direito nesta parte vou descer na vertical neste pontinho na diagonal e vou dando a volta em todo esse risco nesta parte desço na diagonal volto para o lado direito novamente na parte vertical e mais uma vez na diagonal e mais uma vez na diagonal agora está na mesma direção vou continuar subindo agora na vertical nesta parte e agora começo a descer na diagonal novamente na vertical na diagonal na diagonal e continuo até terminar a volta toda nesta última marcação da vertical passo a agulha para o lado direito e agora neste último pontinho passo para o lado avesso sempre é bom dar uma ajeitada para que a linha não fique sobreposta de maneira feia que é assim que tem que ficar o bordado e pelo lado avesso já vai ter escondido aquela linha inicial nesta parte eu vou marcar onde eu vou sair com a agulha novamente e como eu não quero esta linha atravessada deste jeito vou esconder passando por baixo das linhas trabalhadas prendo próximo do furinho passando por uma trama do tecido e volto com a agulha para o lado direito agora é só continuar seguindo as explicações que já foram dadas dando a volta em todo este desenho nesta parte subindo na diagonal e nesta parte no mesmo furinho descendo na vertical como nesta parte é só acompanhar as explicações que já foram feitas vou deixar o vídeo seguindo para que todos possam acompanhar e quero aproveitar e agradecer a participação e o carinho de todos e no final deste vídeo vou deixar o meu abraço especial a você que pediu com este mesmo risco e bastante criatividade dá para fazer muitas variações e bordados variados como por exemplo fazer em toda a volta da faixa de etamine e pode ser feito usando a linha em uma só cor ou também com a linha matizada dá um efeito muito bonito neste furinho do canto passo a agulha para o lado direito e neste último furinho passo para o lado avesso terminando mais uma volta agora marco novamente nesta parte que é onde vou sair com a agulha viro para o lado avesso e vou esconder passando a agulha por baixo das linhas trabalhadas até chegar naquele pontinho marcado passo por uma trama próximo ao furinho e volto com a agulha para o lado direito como já mostrei em detalhe passando para o lado avesso e voltando para o lado direito agora eu vou fazer direto fazendo a mesma sequência dando a volta só que passo a agulha para o avesso e já saio na diagonal do lado direito na vertical passo para baixo na diagonal volto com a agulha e vou continuando sempre desse jeito fazendo deste jeito o trabalho rende mais e logo pega a prática o ponto rodes é muito gostoso de ser trabalhado e além de deixar um bordado bonito o avesso também fica muito bem feito terminada a volta toda saio com a agulha neste furinho e passo para o avesso neste outro marco onde vou sair com a agulha para começar a próxima pétala e escondo passando com a agulha por baixo das linhas trabalhadas volto para o lado direito e vou continuar com a mesma sequência acompanhando as mesmas explicações e agora vou acelerar um pouco o vídeo eu vou Brian vamos lá para você eu vou te ajudar E agora, para fazer o arremate pelo lado avesso, vou passar a agulha pegando algumas tramas do tecido, desse jeito, pego mais algumas para frente, pegando umas duas ou três tramas já é o suficiente, e em seguida corto a linha bem rente ao bordado. O avesso vai ficar deste jeito, e o lado direito vai ficar assim. Para fazer a outra metade da flor, peguei um outro pedaço de linha, vou marcar e repetir a mesma sequência que foi feita no começo do bordado. E vou aproveitar e mandar um abraço especial para Mariela Victoria, da Colômbia Rosa Irene, de Brasília Lucimara Bolsari, de Várzea Paulista, São Paulo Iara Maria, de Ribeirão Preto, São Paulo Silvia Moreira, de Delmiro Gouveia, Alagoas Aclaír Andrade, de Arujá, São Paulo Maria Silva, de Teresina, Piauí Rosa Inês, de Cali, na Colômbia Rita Maria Lopes, do México Ana Barrios, da Guatemala E Maria Creuza, de Barra do Garças Muito obrigada pela participação de vocês E recebam o meu abraço especial Participe você também deixando nos comentários o seu nome e o lugar onde mora Mande foto dos seus trabalhos usando qualquer vídeo deste canal e mande para o e-mail que aparece aqui embaixo e também vou deixar na descrição do vídeo E assim o seu trabalho também vai aparecer no próximo vídeo dos inscritos no canal Adicione este vídeo aos seus favoritos para tê-lo sempre a mão e também compartilhe nas suas redes sociais e também pelo WhatsApp E para você que gosta de acompanhar a volta toda do bordado vou deixar o vídeo seguindo e volto em seguida para mostrar a finalização Música 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 E agora terminando o último ponto da última pétala O bordado completo vai ficar assim Música 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 E o avesso vai ficar deste jeito Agora é só fazer o arremate passando com a agulha por baixo das linhas trabalhadas e pegando algumas tramas do tecido Música Corta a linha bem rente Música 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 E o bordado finalizado com o lado avesso vai ficar assim Música E este é o lado direito Música E está finalizada a primeira parte do bordado Música Música Nesta foto já passei com o ferro pelo avesso para assumir o risco da caneta mágica Música Música Aqui com as duas flores prontas Música Agora as três flores terminadas Música O avesso do bordado vai ficar assim Música E no próximo vídeo vou ensinar como que faço esta rosinha e também a folha feita com ponto ilhós Música Espero ver o seu joinha, o seu like é um incentivo para o próximo vídeo Música Espero que tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo Música 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 Música